Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o André Fogás, setor do site, está com mais um vídeo O vídeo de teste de luz solar direta Com os smartphones que são concorrentes Do Moto G Isso significa que nós pegamos o Moto G De segunda geração, o Xperia M2 O Lumia 830, o Galaxy S5 Mini LG G3 Estilos E o Zenfone 5 Todos esses smartphones Ficaram enfileirados Para a gente poder ver como que sai cada um Para poder ver qual é melhor Com luz solar direta Qual o pior, qual que não sai lá muito bem Enfim, tudo que você quiser saber sobre O reflexo do sol Nesses aparelhos, você vai descobrir agora Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o André Fogás, setor do site, está com mais um vídeo Hoje o vídeo é de teste de luz solar direta Claro que hoje eu não tenho Um sol na cara, mas enfim Tem a luz do sol Luz indireta solar aqui no caso Mas é luz direta no aparelho A gente tem aqui alguns smartphones O Xperia M2 Desse lado aqui O Xperia M2 Com tela TFT Que é a tela mais simples e mais A menor A menor de qualidade de todos Você tem aqui o Lumia 830 Com uma tela IPS Já o Zenfone 5 Moto G E o LG G3 Estilos todos com tela IPS O único diferente é o Galaxy S5 Mini Que vem com tela AMOLED Já de fábrica Você pode ver que Jogando com Opa Tchau Jogando aqui com o sol direto Com a luz Solar direto O AMOLED Saiu um pouquinho melhor A luz do Moto G Você perde aqui um pouco Com o reflexo Isso não acontece praticamente nada No AMOLED do Galaxy S5 Mini E também no G3 Estilos Só que você perde um pouco Ali você vê muita pouca coisa Já o TFT É o que tem o pior resultado Você pode ver que você não enxerga quase nada Novamente aqui você enxerga bem o AMOLED O IPS do Lumia 830 Não sai tão bem também No comparativo Olhando agora de lado Um pouco maior Você pode ver aqui O ângulo do Moto G perde brilho O S5 Mini não O Zenfone 5 também perde brilho O G3 Estilos também O TFT do Xperia Z3 M2 também E o Lumia um pouquinho Mas não tanto assim Pulando aqui para uma imagem mais colorida Você pode ver melhor essa diferença de tela AMOLED Que mostra as cores com uma qualidade melhor do que PS Por exemplo do LG G3 Estilos Que o IPS do Moto G E que o IPS do Zenfone 5 O IPS do Lumia 830 E também do Otipia M2 A diferença é bem pequena Porque não tem um ângulo tão grande de visão Mas aqui no ângulo maior Você já nota a diferença Da visibilidade do AMOLED Que é superior por exemplo ao G3 Estilos Enxerga as cores aqui Aqui não O mesmo com o Moto G Você enxerga as cores E aqui bem menos Aqui com o Zenfone 5 O Lumia 830 E o Xperia M2 Passando para uma imagem Também corrigida Você tem aqui O AMOLED novamente saindo superior Enquanto o IPS sai um pouco abaixo Do que você espera dele Claro que ele é muito melhor do que o TFT Por exemplo do Xperia M2 Mais uma cor Agora em gradiente Novamente Dando uma volta aqui Pelas cores O LG G3 Estilos sempre com o pior resultado Por mais que a LG seja conhecida Com uma ótima qualidade de tela O LG G3 Estilos Ele economizou bastante No display Por mais que seja IPS Não é bem IPS Que você encontra em outros aparelhos Lembrando Todos os aparelhos estão com brilho no máximo E agora Para testar a leitura de texto Na tela Você pode ver que o teste aqui É legível É pouco legível no G3 Estilos Muito mais legível No Galaxy A5 Mini Um pouquinho menos no Moto G Um pouquinho mais ou menos A mesma coisa no Moto G No Zenfone 5 E o resultado é semelhante No Lumia E no TFT Do Xperia M2 Cor 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 vermelha Cor vermelha muito bem reproduzida Em todos os aparelhos Com grande vantagem Para cima do Galaxy A5 Mini Novamente o verde O verde mais vivo No S5 Mini No AMOLED Você pode ver que aqui de canto O G3 Estilos já escureceu Ele aumenta um pouco aqui Mas o AMOLED Não escurece Escurece por menos Não vai ter diferença menor Você pode ver que O mais visível é o AMOLED Aqui Ele é mais brilho Todos os brilhos estão automáticos Todos os brilhos Na maior potência possível Precisamente para lidar melhor Com o reflexo Do ambiente externo O azul O azul Também com a mesma Mesma qualidade Mesma diferença Pode ver os aparelhos Todos Com grande ângulo Azul Só que no S5 Mini Ele está mais Desbranquiçado Aqui com o ângulo maior Do que você tem Por exemplo No Moto G O Moto G O azul está mais vivo Mais escuro Mais E é exatamente o mesmo arquivo Com a mesma qualidade de cor Com a mesma cor Exibido em todas as telas A diferença que muda É Na Na tecnologia De cada uma das telas Branco E a última foto Que é uma foto Bastante colorida Pode ver a diferença Novamente Passando aqui no meio Esse aqui é o G3 Stigos Passando para o S5 Mini Moto G Zenfone 5 Plume 830 E a Xperia M2 Bom, mas isso aqui foi o comparativo De telas Em luz Do dia Direto Não é bem solar Mas luz do dia Espero que vocês gostem Tenham gostado Se vocês gostaram Clique no joinha aqui embaixo Clique aqui embaixo Para se inscrever E receber nossos vídeos Antes de aplicar No nosso site TudoCelular E até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau